DJ 7W, o brabo da putaria, DJ Enzo 17, o moleque é o bicho é o brilho O moleque é o bicho é o brilho O moleque é o bicho é o brilho O MPHS, te deu a missão Com a potranca, tu vai no chão Com a boceta no pirotan Eu sou o MC Silva e vou te passar visão Joga bocetinha pros menores da facção Joga bocetinha pros menores da facção Joga bocetinha pros menores da facção DJ Sete Itatrio, o brabo da putaria DJ Exo 17 do toque do Mandelão Joga bocetinha pros menores da facção 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 Joga bocetinha pros menores da facção